E eu acordei Existem demônios nesse barco Disse o capitão antes de terminar de sangrar Procedeu abandonando seu corpo, seu posto Como se nunca estivesse lá Nossas tropas desertavam nas ruas como se soubéssemos O que fazer, mas lá no fundo podíamos ao menos ser Alvalã de tropas desertando E eu pensei, é engraçado quando dizem que fulano sabe bem o que faz Você vê o mercado de cabeça pra baixo A esquina deixa seus passos marcados Como que desperdiçados A esquina deixa seus passos marcados A esquina deixa seus passos marcados Nós enterramos os ossos do cachorro No terreno ao lado Espíritos cercavam E não sobrou ninguém Que não dançasse A glória de se ver Nossos avós Com o manuíno infindável Os insetos foram se organizando As crianças se perdendo As florestas vão crescendo É hora de dançar Toda a tristeza No ônibus para casa Coberto de carrapatos Eu descruzei os braços Eu me entreguei ao ridículo Feito um palhaço Descobri você No menor dos meus passos A história dos passos Que seguem Intermináveis Até onde não posso sustentar Quando estou perdido Meu corpo diz pra eu me encontrar Eu me encontrar Legenda Adriana Zanotto